Fala que sim. Yes, yes. Tá na escada, Kost. Que isso, véi? FNX5 Que isso, falem? Não, 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 vou de ir. Total de army do 300 reais. Certeza que é cartão falso, véi. Certeza? O A, véi. Valeu o A pelo donate. Será? Thank you, my friend. Como é que é? FNX5 FNX5 Por que que você tá rindo? Quer tomar um pão, tio? Ah, véi. É... É tudo bom, mano. Thank you, my friend. I appreciate. Mano, tá muito quente aqui, véi, sério. Seve, vee, vee. Seve, vee. Seve, vee. Seve, vee. Seve, vee. Seve, vee. Cuidado, cuidado, cuidado Os caras tá rachando a minha espima, os caras acham que eu sou louco tio Na moral, mas os caras que tá me assistindo aí, os caras devem achar que eu só tenho problema Mas eu sou normal, viu rapaziada Drop, 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 please Prega, pega, pega Prega, pega, pega, pega Smokes, Smokes Eu vou cravar a liga aqui, vou matar o primeiro burro já Hummm, o primeiro burro foi você Tá na liga, diabo Avançado Parts tá away aí Ah, falem Ó, lógico que é fake 9 mil, cê é louco? Lógico que é fake 9 mil Ah, é mentira Cara, tuou do não me viu um burro, velho Cê é louco, é mentira É fake, é fake? É fake? Não é fake? É verdade? Oh meu Deus, eu crio agora Ô b***, eu vou chorar Cara, tuou 10 pontos burro, velho Eu vou chorar, mano É mentira oh my oh my god i don't i i i i don't speak very good in english my friend but i love you eu tô passando mal como eu ia falar tô passando mal aqui fala pra ele até alguém me alastrando não é possível sério mas caiu mano tô passando mal sério mesmo eu tô passando mal tô falando tem que o velho mate para de richard time idiota